A goleada sofrida com a Alemanha na estreia no Mundial, não afastou os adeptos da seleção portuguesa de futebol e o segundo treino aberto em Campinas voltou a ter milhares de pessoas nas bancadas. Rui Patrício e Hugo Almeida, que não voltam a jogar na fase de grupos, e Fábio Coentrão, que deverá regressar ainda esta quarta-feira a Portugal, estiveram ausentes de uma sessão em que cerca de 10 mil pessoas voltaram a apoiar a seleção lusa e, em especial, Cristiano Ronaldo. O capitão português, que integrou o grupo dos titulares e que fez um treino de recuperação, era aplaudido de cada vez que passava perto de uma das bancadas, tendo terminado a sessão com gelo no joelho esquerdo. Além de Ronaldo, outros seis titulares fizeram um treino mais ligeiro, juntamente com Éder, que entrou no decorrer da primeira parte do encontro com os alemães para o lugar do lesionado Hugo Almeida. Dos titulares, apenas Pepe, expulso na primeira parte na estreia, cumpriu treino sem qualquer limitação, juntamente com os jogadores que não foram titulares. Esta sessão marcou o regresso de Portugal aos treinos, após um dia de folga, a quatro dias do decisivo jogo com os Estados Unidos, marcado para domingo em Manaus.